Então, gente, vamos lá começar com o corte do nosso colarinho. Eu vou cortar o nosso colarinho, gente, através dessa camisa aqui super chique da Hermes, que é um estilígio, é super famoso, é uma marca super famosa na França, mas a gente que costura pode copiar qualquer coisa. Então, a gente vai copiar o colarinho dessa camisa aqui. Essa camisa aqui a gente vai fazer com esse tecido, que é da Máximos Tecidos. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo do box de informação pra vocês irem dar uma olhada nesse tecido. E vamos usar também a intertela da Máximos Tecidos também. Então, vou deixar também aqui no box de informação o link do site. Então, como a primeira coisa, a gente vai desenhar esse colarinho aqui na intertela. A primeira coisa que a gente faz é essa. Então, a gente coloca ela aqui. E a gente desenha. Tem que ser igualzinho, tá, gente? Pronto, a gente desenhou aqui. Agora, a gente recorta esse daqui e depois vai recortar o tecido igual a esse. Deixa eu cortar aí e vou mostrando pra você. Cortamos essa parte aqui. Aí, você deixa ela de lado. E vamos cortar essa outra partezinha aqui. Tá vendo? A gente vai fazer a mesma coisa. Tá vendo? Pronto, depois que você desenha, você vai recortar. Pronto, depois que você corta esse, você agora tem os dois pedacinhos, tá? Esse aqui vai ficar aqui, esse aqui vai ficar assim. Tá? Agora, a gente vai cortar o tecido. O tecido tem que ser maior do que esse. Por isso que a gente corta esse primeiro. Agora, a gente não vai mais precisar da camisa da Hermes, né? A gente pode fazer usando só aquele pedacinho que a gente cortou. Você vai cortar e vai deixar um pouquinho a mais, tá? Um dedinho a mais, um dedinho a mais aqui abaixo. Tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Agora, você corta. Aqui você vai acertar ele todo. Olha só. A gente vai passar o ferro nela e vai costurar aqui depois, tá? Mas, por enquanto, aqui tem os dois lados, tá? E esse vai ficar por cima desse. Agora, a gente vai cortar esse outro pedacinho aqui, que é a mesma coisa. A gente vai cortar um pedacinho com ele por dentro. Aqui você vai dobrar. Quando você vai cortar, é bom que o seu tecido não esteja nem um pouco amassado, porque dá trabalho se estiver amassado. Pronto. Agora, a gente vai passar o ferro aqui nela, juntando essa parte aqui, tá? E deixando essa parte aqui aberta, que é a parte que a gente vai colocar essa outra aqui. Essa parte aqui, ela vai ficar aqui assim, por dentro. Dessa outra aqui. Então, vamos passar o ferro agora. Então, gente, voltei. A primeira coisa que a gente vai fazer... A gente vai colar a intertela aqui. Colamos a primeira. Vamos colar essa outra partezinha aqui. Agora, a gente vai dobrar... Essa parte aqui assim. Vocês estão vendo? Vai fazer a mesma coisa com esse outro lado aqui. Nesse caso aqui, essa parte aqui... Você tá vendo? Esse daqui a gente vai deixar, a gente não dobra. Mas nesse caso aqui, a gente vai dobrar ele todo. Vai girar ele também aqui. Tá? Dessa maneira. Essa parte aqui, ela vai ficar aqui depois, assim, por dentro. Então, essa daqui, ela tem que ser dobrada. E essa daqui fica por dentro, então, não precisa fazer nada. Vai fazer a mesma coisa. Essa mesma dobrinha que a gente fez. Vai fazer a mesma coisa... Nesse daqui. Essa mesma dobra que a gente fez, a gente vai fazer nesse também. Então, eu não vou mostrar pra vocês pra não ficar muito repetitivo. A gente vai fazer dobrado. Do mesmo jeito que a gente dobrou esse, a gente vai dobrar esse também. Do mesmo jeito que a gente dobrou esse, a gente vai dobrar esse outro também. E vamos pra máquina. Pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai pra máquina já com os quatro dobrados, tá? Então, vamos pra máquina agora. Então, gente, já estou aqui na máquina. Voltei, olha só. Fiz os quatro lados como eu tenho falado pra vocês. Tá vendo? Tudo dobrado. Agora, a gente vai juntar um no outro. Tá? Primeiro, essa parte daqui. Coloque bem certinho. Na medida certa. Se você preferir colocar os alfinetes, coloque. Ou se vocês quiserem, meiavar e meiave. Mas, pra ficar certinho, é pra vocês fazer bem certinho aqui, né? Costurar bem certinho pra não ficar aquela coisa feia, mal feia. É que você começa. Pronto, olhem só como vai ficar. Tá lindinha demais, minha gente. Agora, a gente vai juntar essa parte nessa parte daqui de baixo. Então, nesse caso, é bom a gente colocar os alfinetes, porque daí você vai ter certeza. Você vai colocar essa partezinha aqui e essa outra aqui em cima. Você pode fazer também sem os alfinetes, porque vai dar certo também, se você já tiver um pouco mais de experiência. E vai passar a costura nele todo, até embaixo. E aqui você vai deixar aberto, que é onde a gente vai colocar a parte de cima da camisa. Vou colocar os alfinetes, tá? Nele todo, só pra ensinar vocês, pra mostrar pra vocês que a gente tem que fazer também, tá? Vou colocar os alfinetes e já volto pra gente passar a costura aqui nele, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Minha gente, olha aqui, voltei, coloquei os alfinetes aqui na parte de baixo. Agora, a gente vai fechar daqui até o outro lado. Aqui na parte de baixo, a gente vai deixar aberta e basicamente vai ser pronta o nosso colarinho. Olha aqui como vai ficar. Tá vendo? Aqui nessa parte de baixo... Deixa eu colocar aqui assim pra vocês verem, bem direitinho. Aqui nessa parte de baixo, a gente vai colocar a parte da camisa de cima, tá? Então, esse é o modo como eu faço o colarinho, tá, gente? Então, é isso aí. Eu esperei que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, se vocês gostaram, dá joinha, se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo pra receber as atualidades. Um beijo enorme pra todo mundo e a gente se vê nos próximos vídeos.